Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom te ver mais uma vez aqui no meu canal e você que está chegando pela primeira vez seja muito bem-vindo, bem-vinda, volte sempre e não se esqueça antes de sair de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro dos outros vídeos, ok? Bem, hoje eu decidi fazer um vídeo, aliás, senti em fazer esse vídeo com este tema sobre autoestima Infelizmente no mundo de hoje, esse mundo moderno, cheio de correria, cheio de agitação há muitos que se sentem talvez inferiores, perderam a fé, o ânimo Por que essa baixa estima? Claro que eu não vou me aprofundar porque eu não sou especialista mas assim, eu quis passar um pouco para vocês, né? Para que possamos enxergar a vida com outros olhos E o meu desejo é que eu possa, assim, ajudar essas pessoas que por acaso estão me assistindo neste momento com frases que vocês verão, né? Por meio das figuras São frases que algumas eu criei E eu sempre peço a Deus que todo vídeo que eu coloco, que eu posto na internet que possa vir abençoar, principalmente esse E saiba que todos os vídeos que eu coloco aqui eu peço inspiração a Deus Então que este vídeo possa te ajudar Assista aí, talvez vai ser rápido Me perdoe se não foi da expectativa assim, aquilo que esperava Mas eu tentei aqui passar uma orientação Porque é sempre bom, né? Nós somos falhos Nós precisamos de ânimo E eu peço a Deus E eu tenho certeza que Ele vai me atender Que todos aqueles que assistirem este vídeo até o final eles vão se sentir renovados vão ter a força do Senhor vão ser revigorados Vai voltar o ânimo a fé que foi perdida Creia nisso Creia que o novo de Deus virá até a sua vida se você crer naquilo que estou falando Que o ânimo de Deus venha até você Que você tenha autoestima Que você veja realmente que você é imagem e semelhança de Deus Tá bom? Então, assista assista até o final que Deus vai te abençoar Tá? Então, se prepare e vamos lá! Música 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 Gostou dessas singelas palavras? Que bom! Calma que ainda não terminou o vídeo Só vou deixar aqui algumas orientações para você que está chegando pela primeira vez Mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui no canal Faça parte você também Se você gostou dê um joinha me ajude aí com o seu joinha Deixe seu comentário a sua ideia pergunta ou até mesmo sugestão para os próximos vídeos que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe sinta renovado que essa tristeza vá embora que a alegria do Senhor que a alegria do Senhor preencha todo o seu ser não só hoje mas por toda a sua vida e que venha contagiar e que venha contagiar as outras pessoas Deixe aqui embaixo no comentário você que assistiu como é que você se sentiu após a finalização deste vídeo como é que você passou aí o seu dia a sua semana se você está mais animado quero saber a transformação de Deus na sua vida essa tristeza essa baixa estima já era foi embora Deus te levou tá? que Deus te abençoe um beijo e tchau e tchau